Fala Runners, eu sou Remesco, canal Fortelec, seja mais uma vez bem-vindo ao canal que fala tudo sobre o mundo da corrida Mais uma vez o quadro Por Onde Correr em Curitiba Dessa vez estamos aqui no Bosque da Colina, aqui no bairro Pilarzinho Esse eu não conheci, é a primeira vez que eu estou vindo aqui E a gente veio conhecer o bosque, o local aqui, e ver como que é para a prática da corrida Então a gente vai mostrar para você quem não conhece o quadro ainda Um pouco de como que é o espaço físico aqui e como que é para a prática da corrida Então aqui o bosque ele fica situado no bairro Pilarzinho, como eu já falei Perto da unidade de saúde do Vista Alegre Para vocês que não se familiarizaram ainda, fica perto ali da rua do Raposo Tavares, perto do campo do Vasquinho Então aí já começa a ficar um pouquinho mais fácil Se não eu vou pegar o endereço ali e também colocar aqui no link da descrição Para quem quiser saber como que chega aqui, onde que fica para se situar melhor Que eu confesso que eu não conheci aqui também Mas chega de lenga-lenga Então a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como que é o bosque E daí a gente vai avaliar na prática da corrida Como que é, se é legal ou não E dá aquela nota de 1 a 5 que a gente já avaliou vários parques E se você ainda não conhece, vamos deixar aqui em cima em algum dos cards Um outro parque, é um outro lugar aqui que a gente avaliou em Curitiba Para você estar vendo como que é E também a gente já avaliou mais de 27 lugares aqui para a prática da corrida Então confere aí, dá uma navegada no canal que você vai ver E depois vocês vão conferir em velocidade acelerada Vou pegar uma carona o circuito que a gente fez Aqui o acesso principal do bosque Vocês podem ver a entrada Já começa com uma descida Tem a escadaria lá Uma ilha aqui de brinquedos Um parquinho, né? Já dá para escutar o barulho da água, do córregozinho Eu acho bem gostoso, bem legal ver a natureza O bosque aqui, ele é bem arborizado Vocês podem ver aqui Tem várias ilhas de brinquedos Aqueles brinquedos de parquinho Como gangorra Como escorregador Aqui, ó Eles estão em bom estado Tem um córregozinho Aqui Essa água Não me parece da água mais saudável para se tomar Então eu não me arriscaria Para tomar água aqui Traga a sua garrafinha E aqui, moçada Tem bastante diferença de altimetria A gente está na parte mais baixa Por isso que tem o nome Bosque da Colina A gente consegue até lá em cima A gente se depara Tem duas formas de acesso Uma é uma subida Que a gente está indo aqui Que depois vocês vão ver na filmagem E a outra forma É uma escadaria Que vocês também vão ver na filmagem Que a gente incluiu no percurso Aquele trepa-trepa Pelo menos aqui em Curitiba A gente chama de trepa-trepa Esse brinquedo Não sei como é que você chama Então coloca aí nos comentários também Só por curiosidade Aqui a gente já está Se deparando Para a parte alta do bosque Como vocês podem ver Está ficando O caminho lá O percurso para trás Lá embaixo E até para dar uma caminhada Está dando uma cansadinha Tem um acesso para entrar aqui Essa escadaria É do acesso ao bosque Essa aqui não é Faz parte aqui de De dentro do percurso Então O tempo todo tem Várias árvores É um lugar bonito Apesar que tem um pouco de lixo aqui Espalhado Poderia ter um pouquinho mais De lixeiras aqui Estou aqui numa terça-feira Não sei como que Está bem vazio Está bem tranquilo Não sei como que é o movimento No final de semana Caramba Fiquei um pouco afegante de subir Lá embaixo É onde a gente estava Então ali É a parte baixa Do bosque Então vocês já puderam conferir um pouquinho aqui Do bosque Agora vocês vão pegar carona comigo Aqui em velocidade acelerada Mas antes já vou explicar Que tem uma escadaria ali Que para concluir Não vazia aquele sentido linear De vai e volta A gente usou a escadaria E a gente tentou vazia A gente fez um circuito Um formato de 8 ali Que eu vou explicar Mostrar ali no mapa Para vocês Verem mais ou menos Como que foi Deu a distância ali Aproximada de 470 metros Então Pega carona comigo Em velocidade acelerada Para ver como que foi Aproveitando Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve no canal Aproveita agora E dá o like também Se você der o like O teu pace Vai baixar 30 segundos I'm overheating Can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears in the land I'm here for the ride Então A gente vai avaliar Aqui Seis quesitos E depois ver A média final A gente vai avaliar Quesitos de Dar a nota De 1 a 5 Sendo 1 O pior cenário E 5 O melhor cenário possível Depois a gente vai fazer a média Então a gente vai começar Pelo percurso O percurso envolve O formato da pista A distância Como que é Basicamente O percurso O trajeto Que a gente fez Para percorrer Para concluir Essa nossa Corrida Esse trecho Que a gente fez Então como eu tinha comentado Tem 470 metros Esse percurso Que a gente fez Com 1,8 Que a gente deu Uma volta ali Por um trecho Repetiu Poderia ter feito Ali por fora Daria alguns metros A menos Então tem uma distância Por esse trecho Que a gente fez Razoável Por um lugar Aqui dentro Da cidade Aqui até que eles Conseguiram explorar bem Deu quase 500 metros Porém O percurso Aqui O trajeto Ele tem várias Subidas E descidas Que não São tão interessantes Umas curvas mais fechadas Que vão Prejudicar em alguns tipos De treino Por exemplo Um treino mais intimado Um treino de Velocidade Então A gente vai dar nota Aqui 3 No quesito Percurso Largura Aqui é a Espessura da Via Vamos dizer assim Não é Muito largo Na verdade Dá pra correr Uma pessoa Corre tranquila Duas ali Já fica meio Apertado Se você Ver com Se deparar com Outra pessoa No sentido contrário Uma das duas Vai ter que Provavelmente ceder E mais pro lado Errente da grama Então aqui Se mantém De uma maneira Uniforme Do início ao fim Porém É meio estreito Então a gente vai dar nota De 2,5 No quesito Largura Condições da via A gente vai ver Como é que está O estado Do asfalto Que a gente Correu Aqui Está legal É com essas Placas de concreto Se não for concreto Desculpa Que ali Engenharia Não é meu forte Mas Então são Com essas placas E está De uma maneira Geral Legal Porém Em algumas junções Tem Ali ó Alguns Desníveis Em alguns momentos Que tem O ápice Da subida Ela junta Ela forma Acaba formando Tipo um V E isso Pode ser Um pouquinho Requerer um pouquinho Mais de cuidado Do corredor Em relação A um eventual Descuido E um tropeço Então Mas aqui Não tem buraco É mais Isso daí Não tem diferença De tipo de terreno Então a gente vai dar nota 4 Marcações São aquelas Referências visuais Que tem na pista Seja a quilometragem No chão A metragem Ou alguma plaquinha Indicando Para auxiliar Nessa questão visual O corredor E aqui Não tem Nada 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 Pura e simplesmente O assalto Então aqui A gente vai dar nota 1 Versatilidade São as opções As possibilidades De treino Que a gente pode fazer aqui Como vocês viram aqui O percurso Ele é meio irregular Ele não é De uma maneira uniforme São poucos momentos Que tem reta Tem umas curvas Mais acentuadas Você vai se deparar Com a escadaria Então Para um treino De velocidade Vai ficar um pouco Mais complicado Até para um treino Mais ritmado Ali tem Algumas partes Que tem uns galhos Mais baixos Então você Vai ter que sempre Estar prestando atenção Nisso daí Salvo se Tiver algum Esquema de poda Da prefeitura Mas até então Do jeito que eu encontrei Eu consideraria Isso daí Então a questão Da versatilidade Vai limitar muito Não vai Dar para fazer Um treino muito ritmado Treino de velocidade Mais uma escadaria Um treino de subida Pode ser mais interessante Que não é O foco na velocidade Mais na força De você estar Se deparando Com várias subidas É interessante Um fartlek Mais voltado Para essa mudança De altimetria Pode ser legal também Mas aqui restringe Bastante as possibilidades Muito pelo formato Aqui do terreno Então a gente vai dar Nota 2 No quesito Versatilidade E as estruturas Em geral São as estruturas Extratégicas Que não estão envolvidos Diretamente com a corrida O que a gente vai Englobar aqui Desde estacionamento Banheiro Policiamento Presença de ambulantes Que estejam Vendendo Água Suco Caldo de cana Essas coisas O policiamento Para ajudar na segurança Então vamos lá Estacionamento Tem ali para estacionar Mas não é É pouco ali Você tem que andar Eu parei ali Num lugar Que talvez seja Irregular Vou falar baixo Para não tomar uma multa Nem vou mostrar o meu carro Não achei lugar Para tomar água Tem um corrego Mas não recomendo Tomar água Banheiros Também não tem Policiamento Também aqui Não tem Então vai ter que Se deparar com as Rondas aqui Da polícia Da guarda municipal Ou seja Aqui Então Basicamente tem um estacionamento Aqui Aliás Estacionamento É local Para estacionar o carro Mais ou menos Aqui Então Nota Um e meio Nesse quesito Qual foi a média final Então A nota final Desse parque Aqui Aliás Desse bosque Nota Dois pontos Trinta e três Então O parque aqui No geral Ele está com uma estrutura Boa Poderia ter um capricho Melhor com a limpeza Aqui Tem bastante lixo espalhado Mas aí a gente vai também Tem que levar em consideração A colaboração da porquice Poderia ter um cuidado melhor Talvez colocasse mais lixeiras Que eu não vi tanta lixeira por aqui Seria melhor Mas os brinquedos que tem aqui Estão em bom estado A pista está em bom estado A grama aqui Está legal Então não está aquele mato alto Então É um lugar Que Não é o melhor lugar Para Você fazer a sua prática Da corrida Talvez você queira Algo específico Por exemplo Um treino mais estimado Aliás Um fartlec Para você Trabalhar Essa alternância De Inclinação Que você Está em um momento mais baixo Depois Em uma parte mais alta Aí pode ser legal Mas para você Querer fazer um treino De Velocidade Uma rodagem Que talvez não seja Tão interessante Seja Melhor Você partir Para um lugar Maior Um lugar que tem mais distância E um percurso Mais Favorável Então Não foi a toa Que esse parque Teve uma Não teve uma nota Tão boa Esse bosque Melhor dizendo Questão aqui Da segurança Aqui Eu estou sozinho É 11h35 Agora Quando estou gravando Esse vídeo E não sei Ficou uma sensação Assim de Sei lá Uma insegurançazinha Então eu acho que Aqui tem que tomar cuidado Dependendo do horário Que você vir Tem que tomar cuidado De vir com mais Outra pessoa Não ficar É Arriscar Vindo Em um lugar Que você não conhece Sozinho Então sempre que você For para um lugar Diferente Principalmente para correr Assim eu aconselho Que você venha Com mais gente Como aqui Né Então É isso Fica aqui Os meus Dois centavos Minha opinião Sobre Esse bosque Se você Gostou Curtiu Ficou alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Bons treinos Bons treinos Boas corridas Não pare De treinar E me perdi já Beba água E até o próximo vídeo Valeu